oi pessoal bom dia pra vocês um bom dia maravilhoso cheio de paz aqui está pessoal mas também uma fênica das canárias ok essa aqui é a fênica das canárias pessoal ok que eu tenho bastante semente dessas palmeiras tá bom caso vocês queiram estar em contato eu tenho bastante dessa palmeira muitíssimas sementes eu tenho na faixa de 20 mil sementes então querendo montar o viveiro dessa planta então estamos a dia dispensando vocês ok muito linda uma família bastante usada no país ela é muito linda muito linda mesmo essa palmeira aqui pessoal deve ter mais de 50 anos também é muito lenta tá então tá aqui a fênica das canárias algo lindo maravilhoso aqui a fênica das canárias muito linda muito bacana tá tem mais uma palmeira ali e tem mais outra ali se você for analisar tem uma duas três quatro é o que pessoal então tá aí mais um vídeo pra vocês e que eu fale para os seus amigos e parentes que você ama como amigo que sua amizade vale muito mais de que ouro que a nossa amizade nunca vai acabar enquanto ativamos aqui nessa terra viva o cará com a mania com paz e com amor coloca a deus acima de todos acima de seus problemas coloque jesus cristo acima de tudo porque de fato foi ele que morreu na cruz por nós então viva viva com sinceridade e honestidade e compensamento por ti e tudo dá certo e que deus abençoe tudo com deus e os queridos online e os queridos